Aí galera, satisfação, estamos aqui com o Falantes Numa edição especial aqui, vamos fazer um negócio diferente hoje Uma galera que veio aqui fazer um som aqui na Toca do Leão Pupacanda, WM, Arcanjo e Ariana Santos Primeiramente muito obrigado pela presença E vou dizer assim, vendo o show de vocês a gente vê que o conceito principal é o reggae E depois disso vem as fluentes de cada vez, o Hagaman, o Fim, o Dub E disso vai fluindo E primeiramente a pergunta para todos é qual a impressão Eu já presenciei o som do WM e tal, o Pupacanda aqui em Sorocaba Mas vocês já não conheciam Mas queria dizer assim, ver qual a impressão de vocês e o som aí Como que a galera teve, qual a impressão que vocês quiseram deixar para a galera É, o reggae como sempre ele tem uma missão de levar uma mensagem positiva Uma forma de reanimar a sociedade, reanimar todas as nações Então esse é o maior objetivo Ele traz todas as vertentes, o raga, o rap, todas as vertentes ligadas Mas quando assumimos em fazer o reggae A intenção é sempre levar uma vibração positiva Porque nós já estamos em um mundo totalmente conturbado E onde nos conflitamos constantemente com a Babilônia Então o rasta tenta fazer uma coisa já diferenciada mesmo É levar essa mensagem de positividade Então o público também é receptivo Graças a Deus O público daqui da Toca do Leão É um público fiel O público sempre prestigiou o reggae E é muita satisfação para nós Vindo prestigiar o nosso irmão Que trouxemos ele lá de São Paulo para cá Para vir dar força Muita satisfação E o legal é que a gente mescla muita coisa Hip-hop com reggae Aquela positividade do reggae Com o peso do hip-hop Música eletrônica É a música sem limites É o ensinamento de Hermeto Hermeto Pascual E a mensagem de amor Que o reggae sempre quis mandar uma mensagem de união De amor, on love Que as pessoas não procurem fazer músicas Ou falar sobre escrever livros Sempre tentando dividir as pessoas A ideia do raga, do reggae Do dancehall É unir esses povos, entendeu? Unir todas as raças Para a gente aprender a viver mais de amor Para ficar abitulado em ideias passadas, entendeu? Então eu acho que essa é uma ideia também Que a nossa música quer levar Fazer uma evolução Que as pessoas evoluam mentalmente Para que elas não sejam presas, né? Pela sociedade e pelo sistema Essa é a ideia Então, já aproveitando o gancho A gente pode ver Eu, principalmente A gente pode notar Que tem essa ideia De tocar num conceito De mexer com a galera Assim, de uma forma De alertar Ao mesmo tempo De orientar O caminho E assim O que vocês pensam Assim E vejam Até você já deu sua parte Falando De como está a situação atual Do mundo Mas De deixar uma mensagem positiva Para a galera Ao mesmo tempo De ter uma missão Assim Como que é Essa parada Assim? Bem Eu acho Para a galera Em geral Mesmo Entendeu? A mensagem Que nós deixamos É a mensagem De paz Amor Irmandade Irmandade Universal Essa é a missão Que nós temos Então Eu acho Que a única mensagem Que nós temos É essa E é muito bom Que o pessoal Com o decorrer do tempo Nós estamos percebendo A sociedade É despertando Entendeu? A gente está vendo A juventude Com uma outra visão Uma visão mais ampla De mundo E A tecnologia Também A internet Está facilitando isso Então as pessoas Estão mais pesquisando Serviço As pessoas estão pesquisando Novas ideias Então a gente Unindo com a ideia Com o despertar Da juventude Então a gente Está chegando também Para somar Para todo mundo Juntar E conforme os irmãos Aqui já afirmaram A ideia é essa mesmo Entendeu? É um pouco também De você conhecer A cabeça do jovem As vezes é melhor O jovem Ele está envolvido Com música Está envolvido Com cultura Que os pais Hoje em dia Querem que os filhos Sejam médicos Que eles Sejam advogados Só que não sabem Que a arte E a música Ela libera o espírito E tem pessoas Nas drogas Jovens aí Caídos Sem uma oportunidade Sem estudo E esse governo Capitalista Que ainda existe Uma monarquia Aqui nesse Brasil E que não resolve nada Então eu acho Que os jovens Eles têm seu lugar Na sociedade E eles têm que estar Envolvidos com arte Cultura Música Para que a mente Possa evoluir Entendeu? Agora a música Agora é lei Música nas escolas Sim Graças a Deus Vamos ver O que que não Era primeiro Era para ter Música Depois o inglês Pelo menos no Brasil Eu acho que Seria mais Hoje O Brasil Ia ser muito mais Evoluído Porque eu acho Que a música Tem esse poder Também De evolução Até espiritual A música É um portal Para o mundo espiritual Então a música Ela tem esse poder Ela está em todos os momentos Tristes Bons Então a música A gente tem um poder É para cada Narra todos os momentos É para cada situação Existe uma música E assim O que a gente pode Notar É que tem pessoas Que fazem música Com o intuito de Dar um caminho E tem gente Que faz música Pensando em Dinheiro E outras coisas Mas aí Então Exatamente Mas assim Aproveitando esse gancho Falando assim Para a galera Que vê assim E tal Acha da hora E vê E se inspira Até mesmo Vendo vocês E tal Se apresentando Vendo que é possível E deixar assim Uma mensagem Bacana Legal E aproveitando também Para dizer que Putz O som As misturas Assim são Essenciais Exatamente Precisa sempre estar Fluindo E mostrando Coisas positivas Para a galera Mas também E agora Sim Para a gente Não se prolongar Muito E mostrar para vocês Que E o espaço Está aberto Para vocês Deixarem aí O recado Para falar para a galera Apesar de que Já foi mensagens Positivas Até demais Para quem Não esteve aqui E não curtiu Mas que para vocês Para a galera Poder assistir depois E ver e falar Pô Vou curtir esse som E aí vocês já deixam Um contato Para a galera ver E tal Onde que pode achar O som Para curtir Muito obrigado Sorocaba Realmente foi uma honra Estar aqui Foi muito bom A energia daqui Realmente O raga Ele está no Brasil inteiro Então tem os seus guetos De raga Em todo o Brasil Espalhados E cada lugar Que a gente passa Assim É uma energia Diferente Aqui realmente Pô Independente Do tanto de gente Que tinha Ou não tinha Foi uma energia Assim Inexplicável Quem quiser conhecer Meu trabalho É ArcanjoRasso.blogspot.com Tem também O Bom Lá vai ter acesso A todos Música Vídeo Todas as paradas E queria falar Que domingo Agora vai ter um show Lá na Casa Fora do Eixo Lá no Cambuci Lá em São Paulo Quem estiver vendo Aí Quiser colar Será muito bem vindo E agradecendo aqui Ao Faia Bomb Meus parceiros aqui Que poxa Pra mim é muito É muito Assim Não tenho palavras Pra explicar o meu sentimento Porque além de música Estou aqui vendo pessoas Que eu gosto Evoluídas E isso pra mim é muito importante Então galera Não importa a vertente Essa é a mensagem Que eu tenho Não importa qual a vertente Que você está seguindo Com a sua arte Meu faça Independente de qualquer coisa Não dependa de ninguém Isso é Faia Bomb Mas você fazer Com a própria Com a sua própria mão E não esperar de gravadora Tá ligado Não esperar de nada Vamos aí Legalize a arte marginal Faia Bomb O Faia Bomb O Faia Bomb O Faia Bomb O Faia Bomb Então é Eu sou o Pupa Kanda Angolano Residente aqui no Brasil Há 14 anos Já morei no Rio de Janeiro Morei em São Paulo Onde tive a oportunidade De Poder partilhar Com os irmãos Que são militantes Mesmo Ativos Praticamente São Os caras que deram O pé de iniciação Mesmo A família Sete Vela Arcanjo Ras Samba Jimmy Love Toda a galera Entendeu E eu tive a oportunidade E é uma coisa Que no Rio Praticamente Não tive acesso Vindo para São Paulo Encontrei isso Então vindo para cá Juntando hoje em dia Trabalho com a Faia Bomb Para quem quiser Encontrar nosso trabalho Tanto meu Quanto do W Ou da Ariane Nós representamos Uma só cru Que é a família Faia Bomb Só você clicar Faia Bomb Ponto Faia Bomb Ponto Blogspot Ponto 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 Aí você vai encontrar Tanto trabalho do Pulpa Do WM Da Ariane Do Fábio Gaspar E outros artistas Que nós produzimos Lá dentro Do próprio trabalho É muita satisfação Ficamos grato Por o vosso trabalho Entender essa atenção Que vocês estão dispensando Para nós Porque às vezes O pessoal É Para poder mostrar Um trabalho Só quando a pessoa Tem um estado longo Já Uma visibilidade social Então pô Vocês chegarem Diante de nós Para poder recolher Esse depoimento É com a intenção De fazer o que Nós estamos fazendo Levar a informação Para a sociedade E com o objetivo De unir Todas as nações Unir todos os seres Porque no começo A coisa foi uma só Então com o decorrer Do tempo Os homens foram Assimilando o conceito E nós fomos tendo Ideias diferenciadas Ideias raciais Ideias capitalistas Então o reggae Está trazendo Essa ideia Da união E pô E vendo esse Vosso trabalho É muita satisfação Nós ficamos Totalmente felizes Fala em nome Do coletivo Que estamos Totalmente satisfeitos E esperamos Fazer mais trabalho Com vocês De vários âmbitos Que esteja Ao alcance De todos nós Que é uma satisfação Imensa Bom Deixando aqui Meu agradecimento Aqui Pupacanda WM Arcanjo Raiz Arianna Santos Para mais uma edição Do Falantes Eu sou o Michel Martins E muito obrigado Galera Obrigado a vocês Obrigado a vocês